Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo as melhores dicas de trade pra você ganhar com o Exo Ultimate Team E no vídeo de hoje, rapaziada, mitamos nas dicas que nós passamos ontem Cartas de overall 80, 81 e principalmente 82 deram uma ótima valorizada Tivemos aí pessoas lucrando até 100% com as dicas que a gente compartilhou na data de ontem Além disso, vamos falar também aí sobre o novo conteúdo que a EA mandou hoje Conteúdo esse que possibilitou esse lucro maravilhoso E vamos fazer aquela análise de mercado pra ver se existe alguma possibilidade de investimento aí Pra que a gente possa ganhar coins nos próximos dias Pro pessoal que é novo por aqui, tá conhecendo o nosso trabalho agora Sejam todos muito bem-vindos Aproveitem aí para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do videozinho, deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal Rapaziada, já estamos aqui inside Futibim, né? Na tela aqui dos novos DMEs Tivemos hoje DMEs bem interessantes, tá? Tivemos aqui, ó, um 8288 upgrade, né? Vamos ver o que pede esse DME aqui Tivemos aqui, ó, 283 mais Tivemos ali o grupo 3, é, dia... Day Challenge, né? 2 E tivemos também o DME do Eric Bailly Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses DMEs O upgrade 8.2 até 8.8 não tem muito segredo, tá? Ali são jogadores ouro, então com certeza a rapaziada vai colocar os mais baratos, né? Que vai ser ouro não raro Não fala também de overall e o entrosamento é muito baixo, tá? Então basicamente não mexeu tanto com o mercado Agora, o Double 83 mais Tipo, eu não tinha ouvido ninguém falar a respeito, né? Acabou que, mano, foi bem interessante E olha que parada esquisita, mano Olha que parada esquisita Mano, eu não entendi Eu não entendi Tipo Você pode colocar 85, 83 e o resto Mano, vamos abrir um aqui só pra gente entender Caralho Que DME estranho, mano Vamos abrir dois Então esse daqui, ó Ah, tá Aqui, ó, tem 82 e 83 Tem quantos 82? Um, dois, três, quatro, cinco E o resto 83, né? Aqui, ó Um, dois, três, quatro É Mano, parece que a parada não é nem a questão de overall É a questão que tem que ser ou 82 ou 83, né? Que cabuloso, mano Confesso que nunca vi a EA mandar uma parada dessa daí Muito, muito intrigante Esse upgrade 83 mais, né? Double upgrade 83 mais O DME de jogador, rapaziada Tivemos aí o DME do Eric Bailly, né? O pessoal já sabia Já tinha saído aí, etc E tal Algumas coisas importantes sobre esse DME Vamos falar aqui primeiro sobre o pace Ah Pra um zagueiro, cara Eu acho que a aceleração 79 Tá muito fraco Muito fraco mesmo Mas o físico e a defesa ali Estão razoáveis Eu acho, tá? Na minha perspectiva Eu acho que não Não vale a pena esse DME Por mais que ele tenha ele 5 de pé fraco Mano, eu acho que Passa longe Longe de valer a pena Também acho que tá um pouco salgado Então talvez você pegue aí essa grana Investe numa outra carta melhor Para o seu elenco Se eu tivesse a possibilidade, né? De fazer esse DME Eu não faria Eu preferiria pegar minha grana Ou deixar guardada Ou investir em outro DME melhor E futuro, né? Um próximo DME Não gostei aí do Eric Bailly De objetivos hoje Só tivemos os objetivos diários, né? Então não tivemos mais nenhum novo jogador Em termos de objetivos E aí, rapaziada O mercado de uma forma geral O 82 e o 83 Era uma subida gostosinha, né? Os 84 Aí 85 E 86 Por sua vez Caíram Porque o DME do Eric Bailly Como eu citei Não é um DME assim Unanimidade Que a maioria vai querer fazer Etc e tal Então tipo Eu vi pouquíssimas pessoas Fazendo esse DME Se não me engano Eu vi apenas uma pessoa Nos grupos do WhatsApp Fazendo esse DME Consequentemente Não fez, né? O DME pede um informe E overal 86 Então os 86 Aí caíram de preço Por causa disso Beleza? Aí a gente vai falar Um pouquinho aqui Sobre alguns outros aspectos Importante, rapaziada Já tem algum tempo Que nós não temos Melhoria de Icon Algum tempo Que nós não temos Melhoria de Icon Por esse motivo, né? As cartas de forma geral Estão aí ficando Por preços Relativamente mais baratos Aí a gente não sabe Até que ponto que vai Como que vai ficar Etc e tal Mas Mais ou menos É isso daí, tá? Deixa eu dar só uma olhada Aqui Em uma cartinha Que é a cartinha Do Alisson Nossa, o manézinho Bem barato, mano Vamos ficar atentos, rapaziada Se de repente o pessoal Começar a falar muito De Icon Player Pick Não sei se a EA Vai mandar Ou o que ela vai fazer Ó, quando a EA mandou O Icon Player Pick Eu vendi Eu vendi o Alisson Por 110 mil, cara Eu tinha comprado ele Se não me engano Aqui, ó 60 e pouco 60 mil Se não me engano Tipo, quase dobrei A grana Que eu tinha investido Nele Então foi Foi bem baratinho Mesmo E aí Vamos ficar atentos A esse mercado De cartas mais altas Também, tá? Se você tiver Alguma coisa aí Para poder compartilhar Manda lá No meu WhatsApp Por falar em WhatsApp Pessoal Vou deixar fixado Lá no primeiro comentário O link Para você fazer parte Do nosso grupo Exclusivo No WhatsApp Pode crer Vamos lá Para os elencos Que a gente costuma Aí analisar Já separei aqui Todos eles direitinho Aí a gente começa Por ouro raro Perdão Ouro não raro Ó, o Gabriel aqui 1.300 Teve pessoas Que durante a semana Comprou por 550 Aí vem Ogboná Caldara Diop Várias outras cartas Aqui por um preço Um pouco salgado Para esse momento Dica de ouro Para você É Hoje Teremos aí A premiação Do Square Battles Não sei que horas Que vai sair Você tem que olhar No seu console Tá? Vai estar assim Ó, competição Até determinado horário E aí você Vai saber Quando a premiação Do Square Battles Vai sair E aí o que você pode fazer Você pode comprar Ouro não raro Fazer aquele tradezinho Massivo Eu pagaria Mano No máximo No máximo Do máximo 600 coins Nessas cartas Tá? E foca em Nacionalidade popular Liga popular Overall um pouquinho Mais alto Tá? Então tenta aí O overall O 77 O overall 78 Para você se dar melhor E principalmente Os zagueiros Tendem a valorizar mais Beleza? Então é aquele que a gente Aquele trade Que a gente chama aí De trade massivo Com ouro Não raro Ok? Então beleza Próximo elenco aqui Vamos falar aí Dos 80 Né? Mano Ontem Cara É inacreditável Mano Ontem a gente falou Bastante Eu enfatizei Mano Enfatizei Pra caralho Essas quatro cartas Aqui ó O Yerai Que tava 1.300 O Zumar Que tava 1.300 O Stones Que tava 1.300 E o Inigo Martínez Que tava 1.300 Se você investiu Em qualquer uma Dessas cartas Aqui Você já Teve Lucro Mano Então tipo assim É muito aquela parada De que se você ouvir O que a gente Tá ensinando Cara Não tem como Você vai Ganhar Com isso Se você pegar As nossas Dicas E botar Em prática Você vai Ganhar Coens Se você ficar Só olhando Mano Você só vai Ver a galera Postando Lá no grupo Do WhatsApp Que teve lucro E você vai Chupando Dedo Beleza Vamos lá Agora Para os elencos Para o elenco Né 81 e 82 Raul Albiol Ontem tava 4.500 Subiu Mas não subiu Tanto Então confesso Que é aquela Carta que eu Não indiquei E tipo Não indico Pelo menos Pelo momento A gente Tá num momento Muito instável Do ultimate team A gente não sabe O que vai acontecer Então tipo É uma carta Que você pode Comprar E ficar com ela E ó Mó cota Tá Não é O que eu quero Pra você Beleza O restante O restante Rapaziada Subiu Tá Deram a subir Mas não subiu Tanto Por outro lado Tinha duas cartas Que mano Estavam Muito baratas Ontem Então Kolarov Tava mil Coins Ontem Mil Coins Você comprava O Kolarov E aí Hoje na parte Da tarde Eu vi a rapaziada Vendendo Por 2.300 Coins Ou seja Mano Mais de 100% De lucro Como que você Não aproveitou Uma oportunidade Dessa Irmão Deu mole Vacilou Porra Vacilou demais Tinha que ter comprado Tinha que ter comprado Deu um ótimo lucro Gabriel Paulista Se não me engano Gabriel Paulista Tava mil e trezentos Ainda assim Deu um ótimo Um ótimo lucro Então foram Essas duas cartas Aqui Mais as outras Quatro Que a gente passou Ontem Então deu pra fazer Um lucro Bem legal Os 83 Por sua vez Eu acho que tipo Subiu Mas não subiu O suficiente Pra gente falar Que lucrou Tá Então ó Semedão da massa O Ambi Saka O Cancelo 5k O Ambi Saka Ali 5.600 Semedão 5.600 Ó O Joey Gomes Mano Caiu Tá É uma cartinha Que eu acho Que tá na hora De comprar ela Depois da premiação Do Squad Battles Pode ser que ela Caia um pouco mais É uma cartinha Que eu super 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 indico O investimento nela Pode cair mais? Pode Porém rapaziada Essa carta Qualquer parada Que venha Relacionado aí Aos 83 Mano Você vai conseguir Lucrar bastante Em cima dela Então tipo É muito legal Essa cartinha É muito top Tá passando Por um preço Muito bom Tá E nos demais Aí cara Eu acho Que não Não estão Por um preço Muito atrativo Pra se comprar Pode ser que subam Mais Mas eu acho Que eu acredito Mais na possibilidade De uma queda Dessas cartas Ok Vamos lá Então vamos Fechar aqui Aqui E aqui também Vamos fechar Vamos fechar Aqui também Os 84 Os 84 Continuam Caindo bastante The Bridge Eu já citei Como uma boa Carta Fernandinho Pessoal Fernandinho Eu esperaria Ele bater 13k Se ele bater 13k Eu acho Que vale Muito a pena A compra Dessa carta O Sully Se ele bater 14,5 Eu acho Que vale Muito a pena O investimento Nessa carta Beleza Acho que Dos 84 É só isso Porque de uma Forma geral O mercado Dos 84 Está um pouco Baixo Aí vem aqui Os 85 Continuam Caindo Eu não vejo Com bons olhos O investimento Em 85 Agora A não ser Que você tenha Muita grana Sobrando Quer fazer Algum investimento Para deixar Ali em Standby A gente sabe Que o Thiago Silva Constantemente Ele bate Ali na casa De 20k Então tipo Você não vai Tomar prejuízo O Screener Constantemente Bate na casa De 19k Então Você não vai Tomar prejuízo Porém Pode ser Que demore Um pouco Para valorizar Então fica ligeiro Com relação A isso Daí Beleza Os 86 Mano Voltaram A cair Como eu citei O DME Não foi Não foi o suficiente Para fazer Com que eles Subissem de preço Por mais Que pedisse Lá Um elenco 86 Os 86 Acabaram Sofrendo Uma pequena Queda Ok O Rubens se manteve um pouquinho mais alto Carvajal ali na casa de 29,5 né eu acho que tipo assim os 86 é mais ou menos aquela parada dos 85 você vai comprar prático se vier alguma coisa valorizando você tem ali margem né para falar porra eu não tô totalmente despreparado eu tenho uma grana aqui né investido então se vier alguma coisa você aproveita para lucrar beleza acho que é mais ou menos isso a não recomendo investimento assim muito massivo o que a gente não sabe mas fica atento porque se vazar algum código rapaziada começar a falar aí muito de DME de icon aí sim os 86 são uma ótima ótima a fonte de lucro beleza vamos falar rapidamente aqui sobre o time de informe que é tá caindo cada vez mais tá cara assim gostosinho mais gostosinho mesmo tá é eu investi um pouco mais ontem nos 81 e hoje pretendo investir um pouco mais eu tô com 800k ali parado que eu pretendo investir em informe dica importante não não sabemos quando esses informes irão valorizar mano pode ser que amanhã estoura pode ser que amanhã estoura pode ser que daqui duas três semanas subam de preço beleza uma coisa que eu particularmente acho que vai acontecer rapaziada é o seguinte esse mercado ele vai subir bastante depois que acabar o futebol ter porque aí é uma linha de raciocínio minha tá aqui percebi nos eventos muito grandes que não tivemos durante os eventos não tivemos durante os eventos é um aumento no mercado assim não tivemos um mercado muito alto tá então vamos lá é durante o como é que chama a gente o evento de natal lá é é caramba mano esqueci mas que aí colocou acho que ela colocou como foot freeze né é tipo a rapaziada esperava por natal né a gente vai ter muito dme top etc e tal 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 não teve assim aquele apelo gigantesco mas assim que acabou o evento começou a subir subiu bastante mano subiu bastante aí vieram os toques no comecinho dos toques né o time of the year o mercado subiu bastante por quê porque vieram os toques atacantes então tipo a rapaziada tentou que a rapaziada queria fazer ali dme para poder é tentar tirar um toque então se não me engano veio dme garantia 84 mais nos toques mas mano os 83 subiram assim assustadoramente subiram para caramba é só que depois disso aí o mercado ficou morro durante todos os toques ele não voltou a subir foi muito ruim quando acabou os toques mano o mercado fez só subiu bastante deu para ganhar muita grana naquela ocasião e aí depois daquele evento o mercado ficou meio estranho então hora subia hora baixava enfim como o futebol também é um é um é um é um evento considerado grande né dentro do ultimate team eu acho que aí vai fazer a mesma coisa vai esperar é o futebol tem acabar depois ela dá aquela raipada no mercado para limpar o mercado para limpar a forragem que a rapaziada está fazendo eu acredito muito que isso vai acontecer vamos analisar para ver até que ponto isso vai acontecer ou não beleza rapaziadinha as dicas foram essas fiquem bastante atentos e após a premiação 24 belos porque vai dar para comprar bastante coisa vai dar para lucrar bastante se você assistiu ao vídeo se você pegou as dicas ótimos lucros para você aí nos próximos dias beleza vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui e aí